E o Vale Shop é a sua loja de oportunidades na Dutra Shop, mais uma empresa do Grupo Dutra Fé. Na Dutra Shop você já sabe, é seu hipermercado desde imóveis até equipamentos industriais com preços inacreditáveis. Dá uma olhada na promoção da semana. Armários de grande, pequeno e médio porte com preço sensacional. Grande porte, R$ 120, médio R$ 80, pequeno R$ 60, mais uma para fechar com chave de ouro. Computadores funcionando a partir de R$ 100, dá uma olhada no seu vídeo. E a Dutra Shop é única, ela fica aqui na rua Coronel Gonçalves 300, telefone 3203-5200 ou 3203-5201. Dutra Shop, o seu hipermercado de imóveis e equipamentos industriais.